Sneak Thief, o jogo do ladrãozinho. Meu objetivo é roubar tudo sem ser pega. Será que eu vou conseguir? Localização casa, horário 10h41 da noite. O tanto que a gente tem que roubar é 50 mil reais. Nossa, será que a Ju vai conseguir? Não faça isso, gente! Olha só meu carro! Aqui, ó, você precisa de 50 mil antes de sair. Não é seu ainda, então. Não, eu preciso de 50 mil antes de ir embora. Esse que é meu! Você tem que comprar o carro, é isso mesmo? Acho que não, acho que eu só vou ir embora. Tá, então, entrar pela porta da frente, né? Tá trancada! Alguém... Quebrar a janela? Oi, eu tô vendo umas coisinhas de ouro, hein? Sim! Eu não consigo. Nossa, você tá pulando! O que é isso aqui? Algo brilhando. Dá pra ligar? Ah, dá pra abrir. Ah, eu acho que é painel de energia isso, não é não? Ah, será? O que é essa numeração? É zero? Será que é uma senha? Ó, primeiro eu acho que é zero. Tá. Será que eu cliquei? Dá zero de novo? Não, daí é três, três, né? Ah não, mas é no um! Três, três, certo? Não entendi, gente. Tipo, um é x, o outro é isso, Lom. Ah! Então é no três, no três. Eu não sei, tenta qualquer coisa. Tá, vou tentar, gente, aqui três, três, certo? Aham. Dois, um, ó. Dois, um. Então eu acho que é dois e no um, que é aqui. Tá. Certo? E daí, um, dois... Boa! Nossa! Eu sou muito boa, o que que eu fiz? Não sei. Boa, Ju! Eu não tava nem entendendo o que tava ali dizendo. É porque é coordenada, pessoal. Um é x, o outro é y, entendeu? Ó! Ah, prestei muito atenção na aula de matemática, só que não. Dá pra abrir. Boa, você desativou o alarme, eu acho, da casa. Será? Eu acho que sim, porque tá tudo aces as luzes. É verdade, né? Acho que alguém não deixou... Então era alarme aquilo. Ah, aqui tem uma coisa também. Que arrasco! O que é isso? Dá pra abrir? Uau, o que é isso? Oh oh. O que que aconteceu? Ai! Abreu a garagem da casa! Gente, é muito fácil isso. Ó, tem um martelo. O que que tem aqui? O gato do Nate estava aqui. Ok. Quem que é Nate? O dono da casa, será? Não sei. Aqui, ó. Pega o micro-ondas. Meu Deus, roubou o micro-ondas, gente. Já tenho 400... Nossa! Os quadros da casa! Ah, esse vaso, pega esse vaso, é dourado. Oh, esse vaso aqui... Nossa! Já tenho 11 mil pra pegar uns drinks também. Nossa, gente! Vou revender tudo. Não façam isso! 50 mil! A gente já pegou 12 mil. Meu Deus. Cadê? Tem ninguém nessa casa, não? Eu não vi isso não. Aqui um Playstation... Ah não, era no DVD, gente. Nossa! Rouba a TV... Ô, louco! Gente, o robô tem a baita TV. E aonde que a Ju tá colocando... Ah, alguém entrou pela casa! O que que tá acontecendo? Ai, será que é o dono? Chegou alguém? Ah não... Ah, é o carro dele aí, Ju! Ah, ele chegou! Olha, ele desligou o carro, gente. Ele fechou a garagem ou essa parte tava fechada? Olha ele! Ai, ele tá subindo! Eu vou subir junto? Ai, você vai subir? Vai roubando, vai roubando, vai roubando, Ju! A TV ali atrás! Aqui, documento do banco, TV, boa! Cuidado, cuidado, que ele tá por aí! Ai, não! Ah, parou! Meu Deus, ele tá armado! Ele tá armado! Desculpa, desculpa! Eu vou voltar! Ele tá armado, gente! Tem que tomar cuidado! Tá tranquilo. Aqui... Uma faca! Ah! Eu tenho uma faca! Tá, mas eu não quero machucar ninguém. Tá. Eu só quero pegar os... Ai, 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 ai! Ele tá descendo, esconde, esconde! Ele tá descendo! Espera ele descer, daí você sobe! Boa, 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 mamis! Vou esperar ele descer, ou esse carro faz o maior barulhão! E sobe, 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 sobe! Ih, subi! Boa! Temos um tablet! Aham! Documentos no banco! Nossa! Até documento vale dinheiro? Sabonete? Não dá pra roubar? O vaso sanitário não... Banheiro, acho que não... Aí já é demais, né, gente? Oh, computador gamer! Aê, pronto, pegamos tudo! O que que temos aqui? Abre! Documentos do banco... Aham! Fechou, fechou... Ô, louco! Aí sim! Que que é isso? Ah, eu preciso do meu código! Tá! E agora? Será que eu preciso daquilo? Eu preciso! Tá, falta pouquinho, Ju, pra você conseguir 50 mil! Ah, conseguiu! Ah, conseguiu! Já pode fugir, então! Tá, mas eu queria abrir esse banco! Será que tem alguma coisa por aqui? Não, né? Não! Ah, meu Deus! Ah! Tá, vai embora, vai embora, vai embora, gente! Corre, corre, corre! Ah! Meu Deus do céu! Ai, boa, boa, boa! Conseguimos! Nossa, na verdade, que um assurto! Gente... Localização fazenda. Horário, 1h46 da manhã. O tanto que a gente tem que roubar é 50 mil reais. Ai, já tem alguém ali no meio da fazenda, hein? Eu tô vendo que tem, ó... Ai, cuidado, tem uma pessoa! Tem guardas. Eu acho que eles não vão conseguir me ver. Tá, tem uma casa. Aham. E tem ali um celeiro. Acho que eu vou pra casa, né? Vai, ué. Ou será que eu vou pro celeiro? Vai pro celeiro. Ah, tá todo mundo indo ali, né? Na casa. É, então, eles vão te pegar. É, né? Ui, o que que é isso aqui? Um poço, dá pra roubar um poço, gente! Poço? Ai, água de poço é tão bom! Nunca bebi! É muito boa, gente! Fresquinha, fresquinha! Tá, o que que tem que ter? Ai, meu Deus! Tão dando tiro em você! Meu Deus! Da onde? O que que tá dando tiro? Ai, aquilo ali! Ai, não, não! Ju, 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 você vai morrer, Ju! Ai, não! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ah! Ai, não acredito! É... É, já falhamos, gente. É, galera, eu acho bom a gente não vir pro celeiro. Não! Ok, então para casa nós vamos! Sim! Nossa, no celeiro deu muito ruim! Que louco, mas o que que vai fazer? Eles tinham um negócio que tipo dava um tiro, parecia! Opa, senhor, tudo bem? Vou roubar aqui, ó... Uh, o que que é? É um queijo? Queijinho, gente! Eu achei que era ouro maciço! Tá bom, então, né? Nossa, imagina eu deixar ouro maciço pro lado de fora, gente! Mas é que tem guardas, mamis! É! Né? Mas não faz sentido ficar do lado de fora, gente! Ah, é pra você mostrar que você é rico! A não ser que fosse tipo milho de ouro, alguma coisa assim... Sabe que as pessoas compram... Não, mas pro lado de fora não faz sentido! Uma mansão gigante só pra uma pessoa pra mostrar que você é rico! Achei que era a mesma coisa aqui! Vamos mostrar que é rico! Achei que era a mesma coisa! Ai... Tá, aqui nessa casa temos uma TV... Aham... Esse relógio... Ok, TVzinha... TV... Esses baús aí dá pra roubar? Controle remoto... Não... Não dá, fogo também não dá... A poltrona não... Não dá, geladeira também não... O que que é isso aqui? Dinheiro... Tá, pega... Tá, aqui a gente tem que roubar 50 mil também! Sim, ó, peguei tudo... Beleza... E tem aqui os quartos... Aqui... Quarto, banheiro gigante! É o banheiro! Tá, não temos nada aqui... Super banheiro... Não sei... Ah, aquilo ali acho que dá pra roubar, hein? Eu também acho que... Peguei uma arma! Tô armada! Meu Deus, gente... E não tenho medo de usar... O que que é essa alavanca? Nossa, entendi tudo, beleza! Com certeza, o que será que tá escrito aí? Não? Ai! Credo! Opa... É, senhor? É... Não, Ju, deixa ele aí... Tá, eu acho que... Já era, ele já foi dessa pra melhor, gente, coitado! Eu acho que não fui eu que fiz isso não, né? Será que ele era um ladrão que invadiu essa casa também, Ju? Será? Até pegaram ele, entendeu? Ah, é verdade, né? Então toma cuidado! Tá, por isso que eu tenho uma arma, gente! E aqui? Essa casa já é bem mais protegida, tem alguém dormindo ali! Tem alguém atrás de mim? Foi a impressão minha... Acho que é impressão! Tá morto também! Não tá morto! Olha só, entendi tudo aqui também, galera! Beleza! Então ó, vamos continuar... Essa casa é sinistra, a gente não... Meu Deus! Ó! Headshot! 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 É, pessoal, esse aí já não vai mais atrapalhar a gente, né? Meu Deus do céu... Agora... Será que quando eu puxei aquela alavanca, aqueles negócinhos me desativaram? Será? Tavam me matando ou será que não? Você acha que é desse lugar aí? Eu acho que sim! Ou abriu alguma coisa dentro da casa? Ah, acho que já parou de funcionar então! Ah, parou, beleza! Boa! Agora eu posso aqui ó, pegar tudo tranquilamente... Sim, sem ficar sendo atirada cada 5 segundos! Sim! Aí ó... Eles deviam ter colocado isso dentro da casa, né? Ah boa, já cumpri uma missão já! Podemos vazar daí! Com licença, senhor! Bye bye! Nossa! Ô louco, acertei! Nossa! Você acertou ele! Foi sem querer, gente! Gente do céu! Beleza, conseguimos, vamos entrar dentro do carro em 2 minutos! Bora! Localização, banco, horário, meio-dia e 35! O tanto que a gente tem que roubar é 500 mil! Nossa, meio milhão, galera! Nossa, é muito dinheiro, tá? Muito dinheiro! Meio milhão... Senhor, eu só estou passando por aqui... Já tem um policial aí, mas por enquanto ele não sabe que você é um ladrão! Ó, como é que você acha que eu deveria entrar dentro desse banco? Mais ou menos no cofre! Qual que é o código, você sabe? Eu não sei! Tá, então tá, gente! Por que você tá perguntando isso? Não, só queria... Por acaso, você é um ladrão! Opa, senhora! Ó, tem mais um aí! E aí, como é que vai? Ô! Cuidado! Isso vai ligar os alarmes! Ai, então será que você vai pegar qualquer coisa que vai ligar? Você não pode pegar nada daí, será? Eu vou pegar minha arma! Pega! Ah, se ativou! Foi! Gente do céu! Aqui... Não desativa! Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada! Não, não tem nada! Tá! É, e agora? Sobe essa escada, sobe essa escada! Ah, dá pra vir por cima! Boa! Aqui, ó! E vai ficar fazendo esse barulho chato, gente? Pois é! Ah, e o cofre! Já estamos no cofre! Mas é preciso de uma... Ah! Uma tenha! Foi! Foi um! Nossa, tá todo mundo com a mão pra cima! Tenha mais um vendo! Gente do céu! Descutei a porta abenu... Bom! Aê! Ô, louco, por que a arma dele foi pra lá? Pois é! Louco, gente! Tá, tem umas pessoas que estavam sendo atendidas... Tá, é, com licença, gente... Pergunta pra esse moço que trabalha no banco aí como é que faz pra gente chegar no cofre! Acho que ele não sabe, né, mãe? Ah, normalmente o gerente, mas cadê o gerente? Então, cadê o gerente? Eu vou pegar o teu dinheiro, com licença... Vai que dá, né, só pegando dinheiro... Dá pra ter, vai? Que barulho! Fazer um cafezinho... Ah, aqui, ó... Ah, dá pra pegar tudo! Monitor, mouse... Com licença, gente! Tô passando a mão... Fazendo a limpa, minha gente, que horror! Nossa... Que absurdo! Não façam isso, tá, pessoal? Jamais, gente, jamais! Se não ir pra cadeia, nunca mais vai sair! É, exatamente! E lá não vai ser divertido! Igual certeza não! Tô aqui, ó, com licença... Boa! Aquela que rouba ainda pede licença, né, fica absurdo! Tá, aqui tem um certificado... Aham... Uh, senha! Ah, senha, boa! Vamos ver, mentiras... Nossa, mas qual que é? Será que pode ser qualquer uma dessas? Ah, eu vou tentar banco! Tá, tenta! Vamos tentar aqui, ó, banco... Ah, tá tirando o monitor... Banco! Não foi! Eu vi que tinha mentiras! Tinha bold também! Aaaaaaah! Nossa! Ô, louco! A Julia é muito boa! Muito pro, Ju! Com tanto de dinheiro! Boa, pega tudo, pega tudo! Acho que aqui eu vou conseguir, hein! Acho que sim! Ó, tum-tum-tum-tum-tum! Que maravilha... Ah, já deu, já deu, já deu! Como? Ah não, vou pegar tudo! Vai pegar tudo! Hum, eu tô aqui mesmo, gente! Né? Nossa, será que tem mais aí? Não, tá tudo vazio! Ah, tá tudo vazio! Não! Opa, tem mais, tem mais! É que algumas pessoas... Isso aqui é ban... É... O cofre das pessoas, né? Ah, tem valores, né? É... Então algumas colocaram coisas, outras não! Aham! É... Dá pra abrir aqui? Nossa, vai chegar reforços, Ju! Melhor você ir embora! Será? Não! Vai, 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 vai! Pronto, finalizei! Gente, do céu! Eu vou sair pela... Pelo telhado, porque, né, sou mais stylish! Ah! Boa, pessoal! Pegamos tudo! Conseguiu! Olha só, galera, a gente tem aqui uma lista de lugares, certo? Do capítulo 1, a gente fez todos os fáceis, ainda tem normal, tem difícil... Nossa, difícil, como será que é? E tem o capítulo 2, o tutorial não está... É... Não estava disponível, né? Não está disponível, mas tudo bem! Então se vocês quiserem que a gente faça os outros levels, deixam aí nos comentários, beleza? É isso mesmo! E deixa bastante likelation também! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixe seu likelation, seu feliz e compartilhe nas redes sociais, e no outro vídeo, tchauooou! Tchau, galerinha!